Divino, Rufino, né, que está acompanhando uma operação da Polícia Rodoviária Federal que apreendeu copos na BR-153. Divino, conta pra gente aí. Ô, Loares, uma carreta com 75 mil copos térmicos, como esse aqui, ó, que é muito parecido com aquele daquela marca famosa que todo mundo conhece. Uma carga avaliada em pelo menos 10 milhões de reais. Como é que essa carga foi trazida pra cá, Loares? Essa carga, ela veio da China, com destino a São Paulo. De São Paulo, foi pra Macapá. Ia pra Macapá por quê? Porque em Macapá tem benefícios fiscais e isenção fiscal em relação a alguns impostos. Só que é uma estratégia, Ô, Loares, porque, na verdade, o grupo queria interiorizar esse produto, vender o interior do Brasil. E foi isso que eles fizeram. Só que, nessa operação, eles deixaram de pagar impostos, ou seja, sonegação fiscal. Vamos conversar com o superintendente da Polícia Rodoviária Federal, Thiago Queiroz, que vai trazer mais detalhes pra gente dessa operação, dessa apreensão, dessa carga. Uma operação, compartilhamento de informações entre a Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal. Não é isso mesmo, superintendente? Boa tarde. Boa tarde, Divino. Boa tarde, Loares. Boa tarde a todos. Isso mesmo, uma operação conjunta da Polícia Rodoviária Federal e da Receita Federal do Brasil identificou essa tentativa de sonegação fiscal. De que forma? Esse produto, os copos térmicos, chegando ali da China, no Porto de Santos, indo até Macapá por navegação de cabotagem. Até aí, todo o procedimento legal. Mas, a partir do momento em que os responsáveis pela carga interiorizam o produto para o Brasil, como ele foi aprendido em Jaraguá, e faz uma tentativa de revender em São Paulo por um altíssimo valor de mercado, aí nós temos uma importação fraudulenta. E essa importação fraudulenta retira dos cofres públicos milhões de reais em impostos de importação e produto industrializado. Ainda não é possível calcular o valor da sonegação, mas nós podemos falar que, em relação a essa carga, milhões de reais. Exatamente. Milhões de reais em impostos devidos ao país foram sonegados e ainda há a possibilidade do crime de falsificação. Então, agora, essa carga será encaminhada para o depósito da Receita Federal do Brasil em Aparecida de Goiânia e o Serviço de Inteligência da PRF e da Receita Federal continuarão os trabalhos para identificar os responsáveis por essa importação e seguida interiorização do produto pelo Brasil. A possibilidade de falsificação é grande, é evidente, até porque esse copo térmico tem características muito parecidas com aquele copo que é líder do mercado. Possivelmente, então, depois eles fariam a inscrição da marca, né? Sim, há, sim, uma altíssima suspeita de que esse produto deverá ser falsificado pela marca famosa, que tem um alto valor agregado, um alto valor de mercado e é o que justifica, ou que pelo menos explica, o porquê desses produtos que eram para ser comercializados em Macapá, sem impostos, estarem sendo interiorizados para outras praças de mercado do país. Todo mundo fica curioso, superintendente, para saber o que acontece quando uma carga como essa é apreendida. Nesse caso aqui, copo térmico. O que acontece diante das circunstâncias desse crime que foi praticado? A Receita Federal do Brasil deverá fazer todo o procedimento legal de aplicação das penalidades e, ao final dela, dar o perdimento desses bens ou ser destruída. Aí depende de como será o procedimento da Receita Federal. Pode ser destruído, pode ir para leilão, cada caso é um caso, né? Cada caso é um caso, a depender de como a Receita Federal do Brasil vai encaminhar esse procedimento. Há o perdimento de bens, há a destruição da carga e até a doação. O motorista do caminhão sofre algum tipo de penalidade? O caminhão também fica retido? O que acontece? Nesse caso em específico, porque o motorista não tinha ciência dessa engrenagem fraudulenta para sonegar imposto, o caminhão e o motorista não serão responsabilizados. A PRF e a Receita Federal vão apenas aprender a mercadoria e continuar o trabalho de inteligência para identificar os responsáveis pela carga. Sonegação fiscal, Thiago Queiroz, que traz muitos prejuízos para o Brasil. São recursos que deixam de ser arrecadados, que poderiam ser utilizados em iniciativas do poder público, para a própria população. Exatamente. A sonegação fiscal é um prejuízo tremendo para o país e para a população, porque é o recurso que seria aplicado em educação, saúde, segurança pública. É um recurso que é utilizado para promover o bem-estar geral da população. Thiago Queiroz, superintendente da Polícia Rodoviária Federal em Goiás, muito obrigado pela entrevista. E eu volto com você aí no estúdio, Aloares. É, olhando do ponto de vista simplista, Divino, muitas pessoas, ah, mas o que que tem, né? Isso aí não tem nada. Gente, para fabricar um copo desse aqui, como vem lá da China, deram emprego lá para o chinês, não para o goiano, não para o brasileiro. Tudo isso aqui é matéria-prima, na verdade, tudo isso aí beneficia pessoas de outros lugares. Além de não pagar impostos aqui, provoca desemprego, provoca prejuízo, vai copiar uma marca de alguém que passou horas e horas e dias e dias para preservar uma marca. Então, a falsificação tem tudo isso por trás. Você inventou, você criou, mas alguém vai lá e copia. Alguém vai lá e copia o que você fez. Então, tem esse problema. Obrigado, Divino. Parabéns à polícia. Era copo que não acabava mais, né? E muitas vezes vende isso em festa como se fosse original e não tem nada de original na história.